Fala galera tudo bem com vocês boa tarde me chamo André Silva e o motivo de eu tá fazendo esse mini review é para mostrar para vocês a minha mais nova aquisição é a carretilha shimano slx dc 150 xg recolhimento aí mega rápido aí da carretilha shimano dc slx tá bom a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui as especificações dela é espero que você goste tá bom é um mini review motivo tá fazendo porque daqui a pouco a gente já vai testar ela a gente vai fazer a pescaria já já depois eu mostro para vocês testando ela tá bom é um mini review para mostrar aí ó acabou de chegar pelos correios eu já abri tava muito curioso para saber se realmente era a carretilha que eu tava esperando tava esperando mais outras coisas mas enfim chegou bem rápido comprei no aliexpress tá bom não fui taxado maneira nenhuma a mercadoria chegou com 20 dias tá demorou três dias para chegar no brasil e e mais 17 dias até chegar aqui na na minha residência então 20 dias lá tava o prazo de 30 a 60 dias mas graças a deus chegou bem rápido não acreditei e abri tá aqui a nossa mais nova aquisição então já abri falei para vocês eu já abri já peguei nela a caetilha aí bastante forte aí para pescaria aí na amazônia tá bom aqui tá o manual dela ó o manual dela tá aqui se mexer de ser tá aqui mais outro manual tá aqui shimano e aqui é o selo de garantia ó tá aí selo de garantia da shimano tá certo veio tudo nos conformes a caixa veio bem embalada e aí a gente vai falar um pouco aqui da especificações dela dessa carretilha caramba carretilha bastante confortável já coloquei até a linha nela vocês podem ver aqui ó o que até a linha nela é é uma carretilha shimano dc como eu já falei recolhimento rápido 8.2 por um são oitenta e oitenta e oitenta e oito centímetros de recolhimento a cada manivelada que eu der aqui nessa carretilha ela recolhe oitenta e oito centímetros é uma carretilha tem um pesozinho até bom carretilha de 215 gramas acredito que seja por causa do sistema de freio dela DC que é o sistema DC que significa digital contra vou mostrar aqui para vocês depois que a gente fizer aqui esse mini review mostra para vocês detalhe por detalhe tá bom então vamos lá continuar aqui ela carretilha tem cinco rolamentos né quatro dias férias um de rolete beleza drag dela são cinco quilos de drag a fricção ponto a ponto tá bom que nobre a manivela bastante confortável grande por sinal e tem uma tem uma pegada firme a pegada boa firme e confortável é para falar pouca verdade sobre essa carretilha eu tenho outras carretilhas carretilhas da shimano tá bom tem uma aqui ó já pesquei muito mais de quatro anos que eu uso essa carretilha casitas aqui das da shimano ótimo tá em perfeito estado perfeitas condições e assim quem usa shimano não quer usar outra marca infelizmente a carretilha são top são todas top só a diferença das as outras porque é o peso galera o peso dela como eu falei 215 gramas é a carretilha um pouquinho pesada né comparação aqui o brasil que tem carretilhas é de cento e setenta gramas cento e quarenta gramas são ótimas são ótimas carretilhas também de outras marcas também recomendo mas enfim não vem ao caso né falando dessa belezinha aqui ela cabe na minha mão ó e não fica muito pesada vou usar ela daqui a pouco numa varinha de vinte e cinco libras e vou testar com isca de hélice o risco de hélice porque por causa do recolhimento rápido eu vou testar isca de hélice como eu falei que é indicado assim para pescarias pescarias na amazônia na área sul é esse é o intuito dessa carretilha tá bom comprei ela para isso então vou abrir aqui o sistema dela aqui ó e essa carretilha vou mostrar aqui para vocês vou abrir aqui agora aqui ó mostrar o sistema DC que é o sistema DC nada mais é esse aqui ó sistema digital control dessa carretilha o sistema dela de freio algumas pessoas estão falando por aí quem já usou dizem que ela arremessa bem bastante cabe muito ali no carretil e dizem também que tá dando apresentando efeito no sistema dela de freio sistema DC dela de freio tá apresentando problemas eu não sei qual é o problema mas por sinal tá bem vedado aqui ó não pode entrar água realmente aqui dentro essa parte aqui porque aqui aqui estão as buchas que ela polariza e aí faz frear é para reduzir as cabeleiras aqui dentro do 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 carretel tem esse imã aqui ó ó que é o que que é o que faz frear a carretilha moderadamente sem dar cabeleira esse o sistema DC digital contra é para isso esse 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 mostrar aqui para vocês e esse aqui é o imã que vem nesse nesse tambor aqui dessa carretilha e ele a gente vai arremessar e o sistema tá aqui ó de freio que vai atrair com as buchas e vai atrair e vai freando gradualmente de acordo com o arremesso com a força da potência do arremesso que o pescador vai fazer então para que que serve o sistema DC é o sistema DC nada mais é o freio da de freio da carretilha para evitar e reduzir cabeleira para isso tá bom é numa situação de 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 muito vento você não conseguia arremessar uma isca de sete centímetros de sete gramas e meios ou de seis gramas oito gramas dez gramas ela serve para isso da aquela famosa cabeleira gente arremessa e pã carretilha trava porque 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 a isca é leve e o vento é forte e aí o carretel roda mais rápido o que o sistema pode frear então para isso foi criado esse sistema aqui ó digital sistema DC dessa carretilha para frear e evitar essas essas cabeleiras tá bom então tá explicado essa parte aí pelo menos o que eu eu li entendi um pouco que eu entendi eu tô explicando aqui para vocês eu nunca pesquei com essa carretilha a gente vai pescar com ela hoje eu já falei começo do vídeo então é só um mini review nada mais é para explicar para vocês que o sistema DC digital funciona dessa maneira dessa forma a gente gente vai fechar aqui tá bom a gente vai fechar ela fechamos aqui a tampa vem com freio aqui externo também para regular tá bom aqui ó ó ó tá aqui o freio dela aqui e focar aqui para ir e aí tá aí tá focando aí então é isso já coloquei até a linha de tão empolgado que eu fiquei coloquei até a outra linha para gente já sair daqui e fazer a pescaria e eu vou levar as iscas que eu vou levar já selecionei algumas e inclusive vou pegar uma aqui mostrar para vocês aí que eu vou levar tem duas iscas aqui as outras eu que eu mostro lá tá bom é um das iscas essa daqui ó e aí na 110 próprio para a Amazônia então vou arremessar fazer alguns arremessos com ela e outros arremessos com umas com essas outras a iscas e aqui ó isso que de 700 7 gramas e meio 9 gramas 10 gramas a gente vai testar todas essas iscas e no vento para realmente saber se a carretilha vale a pena ou não comprar essa carretilha então é isso tá bom obrigado e logo mais a gente vai fazer a pescaria e depois a gente vai postar o vídeo beleza é isso aí obrigado